Então, eu disse ali no vídeo de Honkai Impact que eu precisava conversar um pouquinho sobre o negócio. E, bom, é a questão sobre os vídeos de Doki Doki Literatura de Club Plus. Infelizmente, você sabe a situação que eu tento pra poder gravar os vídeos. E, quando eu consigo gravar, sempre tem um erro. Sempre, sempre, sempre tem um erro. E, então, eu decidi o negócio. Até eu conseguir um notebook bom com um processador bom. Não vai ter vídeo mais de Doki Doki Literatura de Club Plus. Eu não sei quando que vai voltar os vídeos de Doki Doki. Mas, se no meio de eu tá tentando conseguir um emprego, pra poder comprar, sim, um notebook bom pra mim. Sim, com o meu esforço e tal. Não tô dizendo que esse notebook é ruim. Não, ele é bom. Só que não é bom pra jogo. Ele não é bom pra jogo. E eu preciso de um notebook bom pra jogo. Jogo, não. Jogo. Ou também um PC bom pra jogo. E, bom. Talvez, no meio disso tudo, saia uma fangame de Doki Doki Literatura de Club Plus pra celular. Eu não sei. Eu espero que as pessoas que fazem fangame e a pessoa que fez a fangame do Ddlc 1 e que eu comporte pra celular, consiga fazer o Ddlc Plus pra celular também. Eu realmente espero isso. E, caso tenha, aí eu vou fazer pelo celular, obviamente. Mas, bom. Era isso que eu queria conversar com vocês. Eu não sei. É algo realmente triste isso. Mas, bom. É isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero realmente que vocês entendam a situação. E, falou.